Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um vídeo Eu tô narrando por cima porque hoje a gente vai jogar PTFS, que se chama Pilot Training Flight Simulator É um sonador de voo bem legal, então eu basicamente vou ficar aqui narrando o que a gente faz e tudo isso Então eu vou jogar, a gente vai fazer um voo de Larnaca pra Perth Então eu vou entrar no aeroporto de Larnaca e eu vou logo pro terminal Desculpa, perguntei mal, pro avião lá pegar um avião Então o áudio ele gravou, só que o áudio tá com uma batida do negócio muito ruim Não dá pra entender minha voz, o que eu faço Então eu vou ficar narrando mesmo, desculpa, mas vai ser assim mesmo Então eu venho aqui, eu spawno o avião Eu escolho aqui, né, eu escolho uma 747 Porque o 747 é um avião bem grande Com a textura branca pra não pôr nenhuma linha aérea aqui E daí eu levanto o portão, a altura do portão pra conseguir entrar no avião Então vamos esperar aumentar E daí eu pulo errado, então eu tento fazer a câmera ver dentro pra abaixar de novo e tentar mais uma vez Então eu tento fazer a câmera entrar Assim Assim, assim, assim E daí eu consigo abaixar um pouco Estranho, mas tudo bem Aqui, ó, eu vou conseguir abaixar, ó Nesse cara vem Eu acho que ele vai roubar meu avião Eu não sei o que ele vai fazer Eu acho que ele vai roubar meu avião, provavelmente Mas eu vou tentar entrar mais uma vez Calma aí Eles vão roubar meu avião, gente Ah, vão roubar, vão roubar meu avião Fiquei bravo, fiquei muito bravo Então agora eu vou cortar pra quando eu finalmente entro no avião Porque esse avião roubaram Então eu vou cortar pra quando eu entro no próximo avião Então depois de quase um minuto entrando achar um avião Eu consigo spawnar outro Vamos lá, eu entro E agora a gente vai fazer uma visão cinemática Nossa, pra vocês verem como vai ficar Então podem ver como vai ficar E é isso Vamos lá Ver se vocês gostam do nosso timelapse de voo O que vocês gostam do nosso timelapse de voo O que vocês gostam do nosso timelapse de voo O que vocês gostam do nosso timelapse de voo E aí Amém. 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 E daí uma coisa nem muito legal, acontece se eu morro. Então a gente vai fazer, a gente vai mudar o lugar agora. Agora a gente vai pra Saint-Bortholome. É um lugar Que é um pouquinho perigoso na vida real, na verdade Então a gente vai pra lá Vamos escolher Vamos escolher um avião bom Não sei qual avião a gente escolhe, gente Escolher um avião rápido Tô brincando Vamos ver qual avião eu vou escolher Porque eu não lembro Qual avião será que eu vou escolher, gente? Tá, então a gente pegou um CRJ700 Vamos pegar a tesoura branca E vamos lá Tá, então agora eu tento entrar Um avião bem legal Só que eu não quero ser passageiro, eu quero ser piloto Tá, então eu ligo o motor Que é Y no controle Y Y Aê, Y E agora eu vou andar Tá, então Vamos começar a taxiar Para a pista Tá, então eu tô taxiando pro outro lado E você sempre vai decolar Para esse lado Então vamos lá Tá Então Pro canto Acho que tem um cara passando muito rápido do meu lado Acho que ele não vai deixar passar, será? Se ele não deixar, ele vai ficar brava Interessante Que eu me lembro Eu acho que eu vou ter que decolar Tipo, eu mesmo, sabe? Eu não vou fazer nada Tá Eu espero ele sair Mas eventualmente Eu vou ficar cansado Então Vamos cortar para quando eu finalmente decolo Que no caso é agora Eu acho que eu vou ter que decolar Eu acho que eu vou ter que decolar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto